Olá meus amigos do Bloco Generalidade, nós estamos no Centro Educacional Balão Mágico, onde está acontecendo uma exposição intitulada E-Pox Banco, Escola Conectada. Quem vai conversar conosco sobre este evento é a coordenadora pedagógica Lúcivânia Andrade. Lúcivânia Andrade, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Lúcivânia, por que Escola Conectada? Falando de jovens e o público maior da escola, são os jovens e os jovens rosa, eles são conectados, podemos dizer, 24 horas. Então a escola não pode fugir dessa realidade, ela tem que trazer, ela precisa trazer a realidade do aluno para dentro da escola. E assim ganhar uma educação mais efetiva. Esses seriam os objetivos gerais deste evento? Sim. E a metodologia? Nossa metodologia é pautada no sócio-interacionismo. Então o aluno está interagindo diretamente com a tecnologia, o que ele já faz no dia a dia dele. Nós só trazemos para efetivar essa aprendizagem. Isso tem a ver com a aplicabilidade? Sim, tem a ver, porque muitos deles conhecem, manuseam a internet, mas não sabem como utilizá-la no dia a dia, no sentido de proteção, no sentido de trazer conhecimento efetivo. E aí a escola traz o outro lado da tecnologia, o lado da aplicabilidade disso para a proteção de sua própria vida. Por que essa exposição está acontecendo em dois locais, aqui no Flamengo? Na verdade, ele está acontecendo em três lugares. Três lugares. Na nossa unidade, que é a sede, aqui onde nós temos do sexto ao novo ano, temos do primeiro ao quinto ano no Flamengo e na educação infantil, três anos a cinco anos. Vocês estão abordando, eu estava observando aqui nas salas, educação física, nutrição, evolução da escrita. Isso tudinho é para preparar o aluno para aquele trabalho, todos esses temas ao longo do ano? Na verdade, toda escola, ela prepara o aluno para o longo da vida, aqui e aqui dentro do início. Então, quando a gente fala de educação física, a gente volta para o sedentarismo, a gente volta para a nutrição, enfim, são vários temas. E quanto à linguagem, nós sabemos que nossos jovens, eles usam a linguagem e essa linguagem de forma menor. Então, como o exemplo disso, eles escrevem PC ao invés de você. Então, por que isso surgiu? E por que esta forma de escrita, esta forma de linguagem? Então, a gente traz isso para refletir, se isso vai ser bom, como vai ser isso no futuro. E é isso aí, a gente traz a discussão do que já acontece para reflexão e, quem sabe, aplicabilidade na vida. E se tem um envolvimento de todo o alunado, de todas as séries da escola, do centro educacional? Tem sim. Tanto é que na linguagem, nós temos uma educação infantil, a evolução da linguagem. Temos também aqui no ensino fundamental e temos no ensino fundamental também essa mesma formada. Silvana, muito obrigado e parabéns por esta exposição para vocês que fazem o centro educacional Balão Mágico. Nós é que agradecemos, não é? A vida de vocês aqui só vieram enriquecer nosso trabalho. Nós muito obrigada. Arinaldo Rodrigues para o blog Generalidades.